Quase ao vivo, quase ao vivo, estamos aí com o nosso vídeo quase ao vivo, porque esse vídeo é quase ao vivo, é porque se botar ao vivo, porcaria da internet, você pode pagar um zilhão de dólares, que é ruim, não presta, e agora o inventário aqui tem ao vivo, fique bom, sem ser com cabo, então vai ser quase ao vivo, eu estou gravando aqui sem ser ao vivo, sem ser, vocês estão vendo ao vivo, eu estou gravando agora, então é quase ao vivo, porque não vai ter corte. Eu vou ensinar uma seta aqui, que os sanfoneiros usam de sanfonado, tá? Então, já clica no like abaixo, por que clicar no like? É porque é uma frescura que tem no Youtube, eu não queria nem pedir para clicar no like, é uma frescura da bexiga, clica aí nesse coisa assim, porque aí o Youtube pensa que meus vídeos prestam, entendeu? E aí se ele pensar que presta, aí ele vai mostrar meus vídeos para mais pessoas, e aí vai me ajudar, né, porque eu tenho escola online de forró no teclado, então aí você pode me patrocinar clicando aí nesse like. Bota o bota sanfone. E eu acabei de fazer um forró bonito, veja esse bicho? Vou nem mostrar aqui, vou nem mostrar. Forró, não vou ler o nome do forró, quando eu lançar, eu vou mostrar para vocês. Vamos lá, o macete é o seguinte, esse daqui é só quando ele faz. Olha lá. Dependendo do tom, às vezes que é mais difícil, né? Mas eu vou ensinar, isso que eu vou ensinar para vocês, isso fica legal, porque você dá para fazer com qualquer frase, pode ser assim, ó. É assim, ó. Então, como é esse macete aqui, desse fraseado? É o seguinte, ó. Você pega, vamos supor, a gente tem aqui o Ré menor, tá? Ré menor. Então, ó. Essa primeira parte do Ré menor se chama terça menor. Eu estou ensinando aqui em acordes menores, tá? Esqueci de dizer isso, vamos aprender acordes menores. Futuramente a gente pode aprender em acordes maiores. Então, ó. A estrutura do acorde menor é o seguinte, ó, para você entender. Primeiramente, o acorde menor, você pensa como se fosse um trídeo de trem aqui, ó. São vários acordes menores, um encaixado no outro. Por quê? Ó. É, ó. É infinito. Brrrrrrrrrrrrrr. Né? Brrrrrrrr. E aí, pensando nisso, vamos agora entender aqui a microestrutura, né? Tem o Ré menor aqui. Essa primeira parte, que é a tônica, a nota principal do Ré, e a terça é a nota que dá a cor, se é maior ou menor, que é o Ré, ó. Mas o que vai ser se é Ré maior ou se é Ré menor é isso aqui, ó. É a terça. Então, essa segunda nota do acorde, que forma um acorde menor, chama terça. Então, entre a tônica e a terça, esse primeiro pedaço aqui do acorde, ele é um espaço curtinho, ó, bem perto, ó. Então, vai ter aí, ó, de distância, vai ter entre essas duas notas, dois semitons. Claro, contando todas essas notas, vão ter três semitons. É um, dois, três. Então, ó. Um, dois, três, tá? Pá, um, dois, três. Então, você pode fazer aqui, ó. Você bota o dedo quatro aqui. E, ó. E o restante você desce cromático, ó. Semitom, semitom, semitom. Semitom, semitom, até cair na tônica. Então, o foco é você fazer terça e tônica, assim, ó. Parão, parão. Só que você vai. Tendron, tendron. Escorrega, ó. Tendron, tendron, tendron. No acorde, fica bom que as checas são mais próximas, então. Tendron, tendron. É como se fosse quase assim, ó. Tendron, tendron. Tendron, tendron. Tendron, tendron. Tendron, certo? Da terça pra quinta, a quinta é a última nota do acorde. Desse acorde de Ré menor, certo? É o A. Então, da terça, que é a segunda nota pra quinta, é um pouquinho maior, ó. Então, a gente vai ter aqui um semitom, dois, três, quatro semitons de distância, ó. Um, dois, três, quatro, certo? Quatro semitons de distância. Então, você tem duas maneiras. Ou você cortar caminho. Como assim cortar caminho? Aqui não teve três. Se aqui botar quatro, aí aqui vai, o tempo vai ficar igual. Você vai ter que botar mais nota. Então, eu vou mostrar aqui sem cortar caminho, que, ó. Tendron, 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 tendron. Tendron, tendron. Você pode botar o dedo cinco, quatro, três, dois, um. Semitom, ó. Semitom, 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 semitom. Tendron, tendron. Cinco notas aqui. Ou como eu fiz assim, ó. Três, dois, um, dois, um. Três, dois, um, dois, um. Três, dois, um, dois, um. Dedo de lado, ó. Tendron, 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 tendron. Você tem que ser rápido. Agora, esse é o caminho mais longo. O caminho mais curto, você corta esse... Um desses semitons. Você pode cortar qualquer um dos semitons. Como assim? Ó, semitom, semitom. Aí agora, ó. Em vez de você ir pra esse semitom aqui, você vem direto pra cá. Pra nota principal, ó. Aí vai ficar... Tendron, tendron. Aí vai ficar quatro, três, dois, um, ó. Tendron. Ou então, você pode... Ao invés de fazer esse semitom aqui. Você pode fazer aqui, tom. Ó, tom. E semitom aqui. Então, ó. Tendron, tendron, tendron. Mas, professores, não sei o que é semitom. Meu amigo, é complicado. Não é que eu aprendi isso daqui sem saber o que é semitom, o que é tom. Mas vamos lá. Ó, semitom é o menor intervalo natural aqui entre as teclas, ó. Então, ó. Branca, preta, branca, preta. É tudo semitom. É o intervalo menorzinho, ó. Do tubarão, ó. Branca, preta. É o preto e branco. Com a exceção do Mi pro Fá e do Si pro Dó. Dó, Si, Fá, Mi. Então, aqui tem semitom também, ó. É uma coisa daquelas coisas árabes, né? Ó. Certo? Então, semitom é isso. Um tom é a distância de dois semitons, ó. Então, o semitom vem pra cá. A distância de 500 metros, ó. Um tom é a distância de 1 quilômetro, ó. Semitom, um tom. Então, pra você caminhar um tom, você tem que caminhar um quilômetro. Tem que caminhar 500 metros, mas 500 metros dá um tom. Então, um tom, do Dó pro Ré tem um tom. Certo? A escala cromática ou semitom é só branca, preta, branca e preta. Com a exceção do quê? Dó, Si, Si, Dó. Mi, Fá, Fá, Mi. Então, isso é uma coisa que você tem que aprofundar mais. Precisa aí, gente, tu quer semitom, tu quer tom. Tá certo? Pra eu não ficar perdendo tempo com isso. Então, ó. Então, você pode cortar caminho aqui, tirando, deixando de fazer um semitom e botando o tom. Você vai escolhendo, vai ter um semitom. Da quinta pra terça, né? Dessa nota pra S. E, só que aí, pra você fechar o cerco, você volta aqui, ó. Repete aqui o Ré, a tônica. Caindo pra quinta. Ó o espaço que tem, ó. Um, dois, três, quatro, cinco semitons. Só que eu não vou fazer isso. Em vez de fazer, eu posso fazer em escala natural menor, ó. Então, ó. Baixa o tom, baixa o do tom e o semitom. Do Ré pro Ré pra baixar o tom, Dó. Do Dó pra baixar o tom, Sibemol. E do Sibemol, um semitom caiu lá. Então, tom, tom, sem tom. Ou, se você sabe, a escala natural de Ré menor. Então, aí você faz aqui descendo, certo? A escala natural. Em vez de fazer cromático. Então, ela fica assim, ó. Então, é. Aquela noção daí. Agora, aqui é que eu fiz de uma forma maior, certo? Mas vai ser a mesma coisa, ó. Só que, ó. No acorde menor, a primeira parte é pequenininha e a segunda é grandinha, né? No acorde maior, é o contrário. Por exemplo, Fá maior. A primeira parte é grandinha. Então, você faz aquele negócio de cortar o semitom, ó. A segunda parte, que é o Lá e o Dó, é pequenininha. É dois semitons, então. O Lá. O Lá. O Lá. O Lá. Amém. 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 Eu estou estendendo só um cabelinho de sapo. Estendendo só isso daqui. Tem que focar, porque aqui vocês tem que aprender isso. Amém. Amém. Então, em Ré menor. Amém. Ou então. Ou então. Certo? Subindo aqui, ó. É melhor, melórico. O que é Ré menor menor? Si, Dó, X, Ré. Então você vai subir aqui, ó. Tom e semitom. Tom. Um, dois, três, quatro. Certo? Aí aqui, ó. Aquele que é tom e semitom. E aquele só de semitom mesmo. Dó. Ó. 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 Ó, aqui ó, se for uma cor maior, aqui ó, baixando aqui ó, semitom, tom, semitom, aqui ó, semitom, semitom, tom, aqui agora ó, isso é Fá maior, certo ó, no, no, aí aqui ó, essa outra parte do Fá maior, Dó caindo para o Lá, é menorzinho, é semitom, semitom, aí aqui ó, do Fá para o Dó, é a escala natural, você vai sempre usar a escala natural, aqui é a escala natural do Fá maior, e aí vai ó, aí repete ó, Então se você for fazer ó, E pode ajudar a pessoa a fazer alguma coisa, ó, Ó, subindo, Se for menor, Ré menor Subindo, se for subindo, ó Só a melodia subindo, tudo é senão, ó Como é isso, profissão, esse, aí vai aparecer um filho da infeliz, eu vou apertar o pescoço desses infeliz, que quer aprender um negócio avançado desse, não sabe nem tocar ainda, aí eu esgando assim ó, igual a galinha assim ó, aí aprende, porque assim, vem um infeliz que não sabe tocar nada, Que tá, tá no momento de aprender a tocar asa branca, tá no momento de aprender uma coisa bem simplesinha, aí quer aprender isso, aí esse professor não sabe ensinar não, esse professor não entrega o ouro, esse professor não sabe, não tem o dom de ensinar não, ele sabe tocar agora ensinar, não sabe, não sabe ensinar não, porque não quer ensinar pra gente aqui não, passa as notas pra nós, eu tô fazendo o que infeliz? Eu vou te mostrar, pra ter que passar, quem tá errado é você que quer aprender esse negócio, você tá do zero, do zero tem que tocar a música, olha ali ó, olha no quadro ali ó, vai só tocar aquelas músicas ali ó, vai aprender a tocar aquelas músicas ali, vai, vai ó, quando você tocar aquelas músicas bem, fazendo as basses tudo, com agilidade, aí a gente vem aprender aquilo pra usar a ação, tô desabafando aqui, porque aparece mesmo rapaz, a pessoa ensinando as coisas aqui, e o povo fica com frescura, é bom que tá ao vivo aqui, não tem nem corte, vou deixar sem corte mesmo, porque é quase ao vivo, eu não sou doido não, sou um pouco, só um pouquinho doido, pronto, ó, peraí, deixa eu aumentar aqui ó, pronto, então ó, se lembra aqui do que eu ensinei primeiro ó, semitom, aqui semitom e um tom, escala menor natural, então você pode fazer, ou então tá, 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 Certo? Que mais, que mais, que mais E é isso Aí no maior a mesma coisa Só que no maior é o contrário O primeiro é maior Então semitom, tom Aqui ó, menor Aqui é um pouquinho menor Semitom, semitom Escala natural do Fá maior Como é escala natural do Fá maior Procura na internet como é escala do Fá maior Então Aí fica bom, vai pra usar Base, né Ó, tô fazendo Dó maior Ok, pessoal? Então bota nos comentários Se você conseguiu entender Esse fraseado Agora você só pode falar Se você tá no nível Intermediante Você já toca as músicas, tá bom? Então Dá uma olhada aí Dá uma Dá uma Estudada Certo? Repeta a aula Essa aula é um pouquinho Puxada Mas eu acredito que Quem já sabe tocar Dá pra aprender isso daí, tá? Um abraço E até a próxima Tchau 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 Obrigado.